meu amorzinho ainda deixe mundo tudo bem vamos lá os nossos mais usados já tem o que quase um mês que estou usando esses produtos que eu gosto muito de um mês pra cá por isso estou usando muitos de um mês pra cá que não parei de usar tá bom como eu estou testando muitos produtos esses dias é não tá dando pra fazer mais aqueles usados da semana porque estou testando muito produtos tá chegando as caixinhas eu tenho que testar que gravar ainda não tem como usar um único produto mas eu vou estar mostrando pra vocês os produtos que eu mais tenho usado mais ou menos de um mês pra cá bom vamos começar esse vídeo mas se você gosta desse tipo de vídeo que a gente no like meu amorzinho já se inscreve aqui também porque são tipos de vídeo que sempre tem aqui no canal tá já fica aqui comigo já vamos começar bom eu vou começar com coisas de corpo perfum vamos lá pro rosto o que eu mais tenho usado para lavar meu rosto desde quando acabou meu outro sabonete facial aquele aquele da luz acabou infelizmente aí quando acabou que já tem mais ou menos umas duas ou três semanas por aí quase um mês já é eu comecei a usar esse daqui ó da faces que ele também remove maquiagem remove mesmo gente sério por isso que eu tô amando ele porque eu só uso ele no chuveiro mesmo passo ele no chuveiro assim ó cheio de maquiagem aí eu passo ele já tira todo rio já tira tudo então esse daqui eu tô amando que foi inclusive a cíntia que me enviou o brilho e cíntia ela que me enviou os produtinhos da natura né e esse faces aqui da natura saborete gel para o rosto e para todos os tipos de pele então não me dá nenhuma reação dá tudo super tranquilo tá lá com o rosto eu tenho usado ele aí o cremezinho que eu tô usando no meu dia a dia de manhã às vezes até à noite que eu gosto gostando muito dele é esse da ágil a mineral da abelha rainha ó ele é um duetinho na verdade com uma máscara preta só que eu tô usando usar ele sozinho muito bom esse ser um sério gente tô amando ele chaveiro de colagem elastinha aloe vera eu como tem aloe vera ele é meio que um gelzinho sabe assim e seca na pele não deixa a pele perguenta porque tem a pele oleosa que é muito bom então tô usando muito ele todo dia usando ele todos os dias tô gostando muito 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 desse creme aqui facial até junto com o sabonete se tem uma coisa que eu não eu não largo gente é de manhã e à noite estou viciada nisso não para de usar desde quando chegou é essa esponjinha facial da avon que meu deus do céu tá sendo muito maravilhosa a bateria distura muito eu recarrego ela uma vez no mês no mês cara e tipo é usada de manhã e à noite para lavar o rosto de manhã e para lavar o rosto à noite e a bateria dela dura muito muito mas assim coisa de um mês mesmo lembro que esse mês ainda nem carreguei nem carreguei ainda então acho que essa semana já vou ter que recarregar muito boa mas assim maravilhosa então tô usando muito eles esses dias né esses dois aqui para lavar o rosto tô apaixonada nisso daqui sério não vi mais essa escovinha no catálogo será que não vai vir mais gente tanta gente queria perfuminhos temos esse daqui que já tá ó tá quase indo pro vídeo de acabados né na verdade eu vou tentar um pouquinho da avon aquele perfume que eu amo para dormir sabe de framboesa e cassis ó mas já tem o outro que vou colocar dentro desse frasco mesmo eu vou estar mostrando para vocês mas olha fica doendo gente uso muito ele ele rende muito é um perfuminho que rende muito como eu só uso ele para dormir faz muito tempo que eu tenho ele acho que mais dois meses que eu tenho ele ó maravilhoso uso muito gosto muito que pena que tá acabando outro perfuminho que também tem um revezado um pouco com esse de cassis é esse da natura ó meu primeiro humor que inclusive também a sentia que me mandou então as vezes eu tô com um banho aqui em cima e um banho lá embaixo e esse daqui fica no banheiro lá embaixo então assim quando eu tô usando um banheiro aqui em cima eu tenho um perfuminho para usar aqui em cima só no banho lá embaixo tem um perfume para tomar banho lá embaixo então esse daqui ó tá vendo já tá quase na metade eu tenho usado muito ele gente muito para dormir também aquele frescozinho sabe eu acorde eu acordo com ele no corpo eu acordo com o cheiro dele geralmente gente esse outro também eu acordo com o cheiro dele sabe muito gostosinho para dormir eu tô amando esse daqui sim eu tô usando muito amiga ó tá quase pela metade e do meu perfume que gente tá chamando muita atenção esse perfume onde eu vou as pessoas estão perguntando que perfume ele está fazendo muito sucesso que é esse lindo da abelha rainha olha só também tá quase na metade de tanto que eu uso gente do céu eu tô amando inclusive tô saindo pra trabalhar agora eu vou até passar ele é muito gostoso esse perfume sério e o melhor de tudo é que eu fico com ele até a noite eu volto pra casa eu vou tomar banho né quando eu chego em casa eu vou tomar banho sai aquele cheiro no chuveiro assim sabe ele preguina na minha pele gente até a hora de eu voltar pra casa eu fico o dia todo com cheirinho então eu tô usando muito e desde quando chegou eu não parei de usar e eu tô chateada porque vai acabar e de sabonete corporal olha que eu tenho usado muito aquele lindo cheiroso que a bia me deu bia tá acabando já amiga tá aqui ó tenho usado ele desde quando você me deu e eu fico economizando sabe já comprei eu encomendei outro mas fico economizando porque foi a bia que me deu né gente quando acabar eu não vou jogar o frasco fora eu vou guardar o frasco porque esse daqui foi presente então tô usando muito ele bia muito todos os dias e por último de corpinho outro que eu tô usando muito principalmente no inverno é ele salvou meu inverno na verdade que tinha acabado e aí eu ganhei da marciel que é esse olhinho de ameixa aqui ó tá meio melado assim só que é por dentro tá não é por fora não é porque é óleo né esse óleo corporal de ameixa negra da luces que a marciel me enviou acho que foi na segunda caixa se não me engano e ainda tem ó passou na metade já né porque eu uso sempre aqui no são paulo gente é frio sempre então no lugar do creme corporal eu gosto de passar esses olhinhos assim sabe então marciel eu amo esse óleo ele não deixa a pele peguenta sabe a pele fica bem sequinha com ele eu uso no corpo todo corpo todo essa semana em são paulo fez frio a semana inteira gente então essa semana principalmente também usei a semana toda fez frio eu saio do chuveiro e passo ele só tenho ele de olhinho corporal então saiu do chuveiro já passou ele já esquenta também sabe aí é maravilhoso agora vamos na maquiagem muitas maquiagens vamos lá de máscaras de cílio que eu mais tenho usado que eu tô amando muito são duas tá esse tá até sujo já de tanto que eu uso máscara gênios da Avon 5 em 1 eu tô apaixonada vou passar mais um pouquinho aqui ó gente eu tô apaixonada nessa máscara de verdade ela é muito boa cara muito desde quando eu comprei que foi o que semana passada que chegou pra me retragar eu não lembro eu não parei mais de usar ela não parei então eu uso ela em cima onde eu passei agora essa aqui 5 em 1 gênios e embaixo eu continuo usando aquele laranjinho que na verdade eu coloquei em outro frasco gosto daquele todo laranjinho que é esse pincel aqui ó bem fininho aí eu gosto de passar aqui embaixo sabe eu acho que agarra melhor mas eu coloco nesse frasco aqui porque aqui ainda tem produto né o produto desse frasco aqui já acabou aí eu coloco nesse que ainda tem então eu tô amando apaixonada nesses dois lindos aqui ó um em cima e o outro embaixo eu tô usando muito esse daqui eu tô usando toda hora pra bem dizer de base eu tô usando essa semana eu tenho duas semanas que eu não sei o que aconteceu comigo só tô usando ela gente não sei se é porque é ela que tá ali na minha casa e na minha frente mas a base que eu mais usei pra tocar até pra ir trabalhar é essa aqui ó aquela vegana da maxlock que tem uma cobertura muito power inclusive tem vídeo dela aqui no canal ela é muito power essa base gente ela tem uma cobertura bem reboco sabe? tanto que você passa um pouquinho só e já vi aquele negócio todo coberto ela é muito boa mesmo e aí eu tenho usado ela pra ir trabalhar pra ir tocar porque ela também é fácil de aplicar fácil de espalhar sabe? e ela também já tá quase acabando ela deve estar na metade já aqui não dá pra ver mas ela deve estar aqui mais ou menos porque eu gosto muito dela eu tenho usado ela esse mês inteiro eu acho de pó o pó que eu tô usando muito é o da marque o caramelo que é a minha cor ó tenho usado muito ele muito, muito, muito gosto muito dele gente ele é muito fininho sabe? amados a eles os dias todos porque ele é fino então eu faço uma camada de base se eu passo um geralzão assim com ele fica lindo e corretivo que na verdade eu tô com dois aqui esse daqui esse da Color Trend eu tenho usado antes da base tá? tem vídeo também aqui no canal ó eu tenho usado ele antes da base tem um amado e por cima da base essa base da Tracta que eu uso como corretivo vocês sabem quando eu comprei essa base que eu acho que é a 05 ela ficou um pouco clara na minha pele e eu ainda não sabia fazer contorno não sabia fazer nada disso hoje eu compraria e usaria ela na pele toda mas essa daqui eu comprei eu me uso como corretivo mas eu me apeguei nela como corretivo não penso em usar ela mais como base sabe? porque como corretivo ela cobre muito bem tem vezes que eu nem passo base passo só ela aqui embaixo pra cobrir um pouquinho da olheira e tá ótimo parece que eu tô super maquiada tô com base na pele toda então é eu tô usado como corretivo desde sempre e aí são esses dois aqui que eu tenho usado bastante esse tempo desde quando chegou não falei mais de usar esse corretivo junto aos dois um antes da base e o outro depois da base amando na sobrancelha acho que vocês até sabem né o que eu mais tenho usado inclusive pra gravar vídeo eu usei muito ele esses dias com os vídeos do Alvon é esse Perfect Brown gente esse negócio ele é muito prático ele é muito prático quando você pega o jeito rapidinho você usa ele entendeu? a minha cor é o castanho escuro tá? castanho escuro ó Perfect Brown que eu posso na sobrancelha inclusive com a minha sobrancelha com ela quase agora e ele é muito prático de usar entendeu? por isso que eu gosto mesmo se você tá atrasada você consegue usar ele porque ele é muito prático então eu usei muito usando fica junto com as minhas coisas eu faço uma cestinha e coloco em cima da pintea dele eu vou usar aqueles produtos sempre entendeu? então apaixonada nele tá salvando minha vida ah, de primer fixador eu tenho usado muito uma Dix ó da MAC eu usei muito desde quando chegou só tenho usado ele inclusive eu preciso até fazer uma uma resenha não uma comparação dele com o fixador da velha rainha tá? vocês têm pedido muito eu vou gravar esse vídeo porque eu também quero falar sobre isso entendeu? mas esse aqui da VON eu tenho usado muito onde tá? tá aqui ó ele vem bem cheio então eu tenho usado bastante ele até foi trabalhar porque eu saí de lá muito tarde e aí eu tenho que durar o dia todo então esse daqui eu tenho gostado bastante usado desde quando eu comprei de sombra nos olhos cara desde quando eu ganhei que foi a gente que me deu eu não parei mais de usar no olho todo dia eu tô usando é aquele blush é o blush bronze 47 ó da Aquarela que é assim que me deu inclusive eu tô até com ele ela gente eu gostei dele como sombra não sei explicar pra vocês eu tô amando ele como sombra aquela coisinha bem clarinha sabe? bem dia mesmo ó só pra dar um negocinho no olho eu tô amando isso daqui no verão com gloss vai ficar muito lindo então eu tô amando usar esse blush como sombra para os olhos tá? muito lindo isso é moda pega né gente vou usar todos meus blush como sombra daqui a pouco de iluminador também desde quando chegou eu tenho usado esse daqui também da Natura ó que a Cintia também me enviou aquele bem lindão ele é muito pigmentado esse esse iluminador eu gosto muito dele só pra ele não é pesadão sabe? daquele iluminador assim bonito de usar dá pra usar durante o dia ó até não trabalhar tô passando no iluminador porque a gente vai brilhando entendeu? ó aqui no cantinho fica bonitinho ó colocar verdinho mesmo ó e eu tenho amado ele usado muito viu sim pra todo mundo comecei a usar desde quando chegou e eu tô usando ele muito é esse da Jane Colors aquela linha que fica geladinho na boca é o Cacau tá? eu não tô com ele agora mas eu usaria tipo fácil ele aqui no meio assim ó tá vendo? com o escurinho e ele no meio pra dar uma clareadinha ele é muito lindo gente desde quando ganhei eu tô usando ele muito essa semana eu uso ele de manhã e é a hora que eu vou embora do serviço também então eu tô amando ele porque ele é uma coisinha de boca assim bonitinha sabe que dá pra usar durante o dia então eu vou continuar usando ele semana que vem também porque eu tô tá aqui na minha cistinha pra usar essa semana toda e no olho por último eu tenho usado muito e sempre esse lápis nude aqui da Belly End ó você sabe que eu adoro ele eu só uso ele na verdade gente inclusive fui na 25 no mês passado eu comprei algo 2 foi deixar de aguardar do outro que eu passo aqui na linha d'água eu não uso lápis preto aqui dentro eu uso lápis bege e esse da Belly End ele é bem pigmentado sabe ó ele é bem tremosinho e aí eu passo ele aqui na linha d'água porque eu não gosto de lápis preto aqui mais usei muitos anos lápis preto na linha d'água mas depois que eu descobri o lápis bege eu gostei mais em mim então eu tô usando muito ai meu bem esse foi os mais usados de um mês pra cá tá não foi assim da semana foi desde do começo do mês do mês passado pra cá e eu tenho gostado muito desses produtos eu faço uma cestinha e coloco um monte de produto dentro pra eu poder usar tudo que eu tenho e isso tem funcionado muito comigo inclusive a cestinha tá até aqui ó e aí então façam isso também se você tem bastante produto guardado que você não usa mais e separa põe num cantinho numa cestinha ou num potinho sei lá deixa perto de você no seu penteadelo no seu cantinho que você se maquia e aí você vai usando eles entendeu? isso é muito legal porque você acaba usando tudo que você tá nem gostando do vídeo? deixa um like se inscreve aqui no canal meu amorzinho tô amando aí completamos nossos 11 mil inscritos muito obrigada vocês são muito maravilhosos aqui pra flertar vocês novos amorinhos tá? sejam muito bem-vindos e é isso eu espero vocês no próximo vídeo segunda-feira estamos aqui lindos e maravilhosos tá bom? um beijo e até lá um beijo tchau